Olá amigos do meu canal no YouTube. Este vídeo é para fazer um breve aquecimento para que nós possamos resolver a questão 15 de matemática da parte objetiva da prova do IME de 2014. Bom, vamos falar aqui sobre o princípio fundamental da contagem e sobre combinações. Imagine que você tem um conjunto de blusas formado pela blusa B1 e pela blusa B2 e um conjunto de calças. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. formado pelas calças C1, C2 e C3. Você se pergunta, de quantas formas diferentes posso me vestir? Você pode fazer a seguinte análise. Com a blusa 1 eu posso usar a calça 1, a calça 2 ou a calça 3. E essas são as possibilidades utilizando uma blusa que é a blusa 1 e as calças que você tem diferentes. Com a blusa 2 você pode utilizar também a calça 1, calça 2, calça 3. Pronto, todas as possibilidades estão listadas. Veja que para cada blusa você tem 3 opções de calça. Para cada uma das duas blusas você tem 3 opções de calça. E você pode multiplicar para descobrir que a quantidade de formas diferentes de se vestir é igual a 6. Esse é o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo porque justamente envolve uma multiplicação. E se eu tiver dois pares de tênis? Você pode fazer listas com as formas que você já encontrou de blusa e calça e colocar as outras possibilidades, que é de par 1 e par 2. Como você tem 6 possibilidades para usar uma blusa e uma calça e para cada uma dessas você tem 2 pares possíveis de tênis. Então você tem 6 vezes 2 igual a 12 formas. O princípio fundamental da contagem é o princípio multiplicativo. Se para cada blusa, para cada uma das duas blusas você tem 3 calças, você tem 2 vezes 3 formas de se vestir. Você pode formar 6 sequências. Se para cada uma dessas sequências você tem 2 pares de tênis, você tem 6 vezes 2 igual a 12 formas de utilizar uma blusa, uma calça e um tênis. Bom, a ideia é formar sequências. Sequências. Beleza? Então vamos falar agora sobre combinações. A ideia das combinações é a ideia de subconjunto. Por exemplo, você tem um conjunto de pessoas P1, P2 e P3. Quantos subconjuntos você pode formar com duas pessoas escolhidas entre essas três? De quantas formas podemos formar comissões com duas pessoas escolhidas entre essas três? Ora, responder a essa pergunta é fazer os subconjuntos desse conjunto que possuam apenas dois elementos. A saber, esses conjuntos são P1, P2, P1, P3, P2, P3. Repare que aqui eu utilizei chaves ao invés daqui que eu utilizei parênteses. Parênteses indicam sequências, ou seja, a ordem importa. Quando eu utilizo chaves, a ordem não importa. Então esse aqui é o conjunto formado por P1, P2, que é o mesmo conjunto formado por P2, P1. Então o que importa aqui é a natureza? Quais são os elementos? E você vê que são apenas esses três conjuntos. Essa quantidade também pode ser obtida da seguinte maneira. Combinação de três, dois a dois, igual a três formas. É interessante saber que o símbolo, esse símbolo aqui do número binomial, da escolha, em inglês, a gente lê assim, ó. Three choose two. Três escolhe dois. De quantas formas a gente pode escolher duas pessoas de um total de três? Isso é genérico. De quantas formas eu posso escolher dois elementos de um conjunto que tem três elementos? De três formas. Observação. O número de formas de escolher P elementos de um conjunto de n elementos é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial que multiplica P fatorial. Onde esse n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 2, 1. O 1 fatorial é 1 e o zero fatorial também é 1 por definição. Então se você tem um conjunto, sei lá, com dez elementos, de quantas formas você pode escolher fazer subconjuntos com três elementos? Aí você vai fazer. Combinação ou binomial de 10, 3 a 3. É para isso que serve essa forma. Eu espero que esse vídeo nos ajude a entender melhor a resolução da décima quinta questão da parte objetiva da prova de matemática do INE 2014. Por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.